E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 E hoje eu vou trazer para você alguns carros que eu gosto de correr no modo online Quando a gente está na primavera, no outono ou no inverno quando a pista não está forrada de neve Esses carros aqui são excelentes para você correr na chuva Então como você está vendo aí a gente vai começar de Apolo Tem uma galerinha que chama ele de Apolão Eu chamo ele de Apelão, porque esse carro aqui, principalmente na chuva Onde tem bastante curvas, esse carro aqui é grudado Lembrando que aí no canal já tem a lista dos top carros da classe S2 Meu Deus, se você não olhou ainda, por favor Tem um pessoal aí que fala Muca, por que você consegue vender carro no leilão a 20 milhões E eu só consigo vender por 2 milhões É porque você não chegou no nível de tonador e de designer Um dos dois, você tem que chegar no nível 15 Se eu não me engano é 15 Não é tão difícil não Tem alguns jogadores aí que é do canal O pessoal aí que eu recomendo Pega meus carros, baixa a tonagem, copia as peças Faz a configuração de tonagem baseado nos vídeos aí do canal Que você vai conseguir chegar nesse nível rapidinho, tá? Porque assim, quando alguém baixa a sua configuração de tonagem E esse cara andou bem no modo online O carro fez curva Esse cara vai atrás de você de novo Esse cara, pô Vou querer baixar a configuração dele Porque o carro andou bem no modo online E isso acontece e é muito rápido É tipo uma bola de neve De repente uma semana aí Estourando um mês aí Dependendo da quantidade de carro que você já fez Você já vai ser um tornador famosíssimo Vai ganhar o Oscar do melhor tornador Vai ganhar também o Nobel da Física do Horizon Aproveita meu querido Agora a gente vai de Lamborghini Centenário Esse carro aqui, o pessoal tava falando pra mim Muka, pode colocar mais final nesse carro seu aí Depois que eu terminar a corrida aqui Eu vou aumentar a velocidade final desse carro, tá? Porque o pessoal disse pra mim Que esse carro aqui 350 tava ótimo Só que a galera tá falando que ele tá limitando muito rápido Sinal que ele tem mais velocidade final Então se você baixou a configuração de tonagem antiga desse carro aqui Atualiza de novo que eu vou colocar ela com uns 380 Por aí eu acho que tá bom pra esse carro Como você está vendo aí Esse carro aqui tem que ter o aerofólio do Fosa, tá? Porque senão ele fica um pouquinho manca Perde aí seus 500 milésimos Talvez eu possa fazer uma versão pra você aí dela Sem o aerofólio do Fosa, né? Porque do jeito que tá aqui, mano, ela anda demais E ela, na minha opinião Eu não sei aí a galera que é acostumada a correr Nesse jogo aqui, principalmente a classe S2 Mas eu achei a Centenário Ela mais braba do que o Apollo Com a aerofólio do Fosa O Apollo é bom, tem muita aderência Principalmente quando você tem várias curvas, né? Tem muita aderência Só que esse carro aqui na reta Mano Eu já dei benga num monte de Apollo aí, tá? E eu sou fã de Apollo Olha como é que o carro anda bem Nessa chuva Como você tá vendo aí Pista super molhada, tá? Uma coisa Quando você pega um carro desse aqui Que anda bem na chuva Você pode colocar ele no inverno também Só que assim, fique esperto Inverno Se você tiver a pista coberta de neve Aí eu não recomendo Você tem que ter o Runic RS200 Que na minha opinião Ele é imbatível Quando a pista tá coberta de neve Agora quando a pista tá limpa Só tá molhadinha assim Igual tá aqui Maravilha Aí ele já Ele já passa mal Tá? Ele é um carro bugado Igual o Honda NSX também Que é um carro bugado A força gelateral, tá? Aqueles carros ali Não dá pra gente pegar como base A força gelateral deles não Beleza? Se tá gostando desse conteúdo Já deixa o like aí, né? Me ajude Manda um salve aí nos comentários também Pra não trazer mais conteúdo Como esse pra você, hein? Agora a gente vai de McLaren Senna Largando em último Parece que os desenvolvedores desse jogo Falou assim, ó Ó Quem tiver Xbox One Fat Velho O mais antigo de todos Vai largar em último Tá? Vai largar de ser besta Porque não é possível Ah não Vou falar mais nada não Bora Esse carro aqui Como você tá vendo aí Ele tá com o aerofólio do Forza, né? Esse aerofólio ali Que combina com todos os carros do Forza Fica uma coisa maravilhosa Parece uma taba de passar roupa Tomara que Eu acredito Que nem eu falei pra galera Como o Forza Motorsport 8 Tá chegando aí E vai começar do zero O desenvolvimento do jogo Já começou, né? Provavelmente o design do aerofólio Pode mudar Que nem mudou no Forza Motorsport 4 Forza Motorsport 4 Forza Horizon 1 Era o mesmo aerofólio Um aerofólio bonito, cara Nossa Parecia o aerofólio do Do Nissan GT-R Unismo Era muito top aquele aerofólio E colocou esse aí Que, mano Na moral, véi Combina com poucos carros Eu vi que esse carro aqui Ele perde pouca aderência, velho Não, os números, né? Ele perde poucos números Quando você tira O aerofólio do Forza Eu vou ver aí com os universitários Da classe S2 Se realmente Se realmente há necessidade Porque se a gente perder Por exemplo 100 milésimos Eu tiro esse aerofólio E faço a configuração novamente Pra você Beleza? Vem um borrachudo Com a minha centenária Ele tá colado Mas eu acho que não vai dar pra passar não Boa Mais um carro bom pra chuva Você viu na hora que eu reclamo Olha lá Largando em primeiro Tem que largar em primeiro mesmo Porque tem jogador aqui da GFR Tendo aí jogador aí da 1% Melhor equipe do Forza Horizon É tipo assim Se você quiser correr comigo É só me seguir na Twitch, tá? Tô vendo que o pessoal tá perguntando aí Muka, como é que faz pra eu correr com você? Cara, eu sempre quis correr com você Grande coisa É só me seguir lá na Twitch, mano Todo dia eu tô lá 4 horas da tarde Quando eu não tô 4 horas da tarde Eu tô à noite Das 22, né? Das 22 horas até 2 da manhã, beleza? Mas geralmente eu estou 4 horas da tarde, tá? Esse carro aqui é outro carro bom pra chuva, tá? Lógico, tem mais carros Olha a lista dos top carros classe A S1 e S2 que eu coloquei no canal Que eu falo de vários carros Que dá pra você aproveitar Em várias condições diferentes, tá? Eu tô esperando aí A galera fazer os testes Dos carros pra correr fora de estrada Pra me trazer uma lista bem completa, tá? Eu tô vendo aí Que a galera tá pedindo Tá sugerindo Isso é muito bom, tá? Deixa a sua dúvida aí Eu respondo todo mundo Porque eu já Olha só, mano Mano, eu perdi um FPS ali Lascado Tá caindo Mano, tá caindo demais o FPS pra mim, velho Principalmente nas curvas Por exemplo Eu tô vendo aí Que o pessoal tá pedindo Pra me trazer lista de outros carros, tal A gente primeiro tem que testar, tá? Porque Pra quem é novo no jogo Não sabe Mas aqui a gente leva muito em consideração Força G lateral E desempenho do carro Na pista também Não é qualquer carro Que você vai pegar E vai andar bem, tá? Eu tô até pensando em fazer um vídeo De configuração de tonagem De carros da classe S2 O pessoal pede pra me fazer Os carros da classe S2 Mas, mano A teoria da S1 É praticamente igual, tá? Recomendo a galera Ver os vídeos mais recentes De configuração de tonagem, tá? Porque tem muita coisa que mudou no jogo Muita coisa que a gente acabou descobrindo As playlists estão aí no canal, tá? Tem playlist de tudo Força Motor Sport 7 Tem conteúdo até demais, beleza? Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo